Bom dia a todos, boa tarde no Brasil e bom dia em Portugal. Esse é um evento que a gente está fazendo conjunto com a transmissão simultânea para Brasil e Portugal. É o primeiro de uma série que a gente pretende fazer mais no futuro. E é sobre um tema que eu acho que é bem em voga, que é toda essa discussão sobre os conflitos de interesse na distribuição de produtos financeiros, sobre a forma como os canais que são usados para distribuição, bancos, corretoras, agentes autônomos e consultores. A gente tem aqui, quer dizer, antes eu gostaria de agradecer a CFI Society do Brasil, na pessoa principalmente do Flávio Papelbaum, que foi quem efetivamente começou as tratativas para organizar esse evento. Na CFI Society de Portugal, meu agradecimento vai para o Pedro Barata e para o Miguel Rego, que também foram fundamentais na nossa organização aqui. E convidaram dois palestrantes de altíssimo nível, que são o Paulo Costa Martins e o Pedro Silveira Assis. O Pedro é Managing Partner, fazendo um pouquinho as apresentações aqui. Ele é Managing Partner da Baluarte, que é uma sociedade de consultoria para investimentos. E é uma sociedade independente. A gente vai explicar um pouquinho como funciona isso depois, o que é uma sociedade independente versus as não independentes. A Baluarte, ela presta serviço de consultoria a clientes de alta renda, de elevado patrimônio, family offices e clientes institucionais portugueses e estrangeiros. E ainda consultoria em estruturas de capital, estratégia industrial, fusões e aquisições. O Pedro foi diretor-geral e adjunto para a Península Ibérica e membro do Comitê de Gestão do Negócio Institucional Europeu da Schroeder Investment Management, onde ele teve por 12 anos. Iniciou sua carreira em 1963, na maior gestora portuguesa, onde foi gestor de fundos de investimento, de pensões e seguro. Foi responsável pela área de obrigações e divisas e membro do Comitê de Alocação de Ativos. Ele é licenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica Portuguesa. O Paulo é sócio da Quatre Casas, na área bancária financeira e de mercado de capitais, desde 2016. É o Paulo Costa Martins. Ele é advogado na empresa, Quatre Casas, especialmente militando nas áreas bancária, financeira e de mercado de capitais. Ele presta assessoria a bancos e outras instituições financeiras, em matérias regulatórias, principalmente no âmbito de processos regulatórios junto às autoridades de supervisão e matérias de compliance. São assuntos como o MIFID II, Anti-Money Laundry, Prevenção do Lava de Dinheiro e PSD II. Assuntos que a gente, eventualmente, alguns deles permeiam um pouquinho a nossa discussão. Ele é advogado recomendado por diferentes diretórios jurídicos, como a Chambers, o IFLR e o Legal 500, na área de banking. Em 2015, foi reconhecido pela prestigiada revista da Iberian Lawyer, com o prêmio 40 Under 40, conferido aos 40 melhores advogados com menos de 40 anos de idade na Península Ibérica. Então, ótimo estar com vocês aqui, Pedro e Paulo. Prazer, Luiz. Um grande prazer. Eu queria agradecer também a plateia que está chegando. Algumas pessoas ainda estão entrando aí. A gente tem um número recorde de inscritos. E eu gostaria de começar, a ideia aqui é um bate-papo, uma conversa mais informal. A gente não vai ter uma apresentação. E eu gostaria de começar, primeiro, incentivando a plateia a enviar perguntas. Vamos participar e mostrar, efetivamente, que existem dúvidas e assuntos para serem debatidos aí. E, numa primeira pergunta que eu fariai para o Pedro, para que ele explicasse um pouquinho como foi, em Portugal, a evolução do processo de distribuição de produtos financeiros. A gente sabe que, no Brasil, a gente tem saído, cada vez mais, de um cenário de, basicamente, monopólio dos bancos na parte de distribuição de produtos financeiros e monopólio de um mercado bancário bastante concentrado para uma diversificação maior dos canais de distribuição. E, hoje, quando a gente tem essa diversificação maior, começam a surgir as discussões. Esses canais, eles são capazes de gerenciar adequadamente os eventuais conflitos de interesse e dão transparência ao investidor. Eu acho que é, um pouco, essas as discussões que permeiam as preocupações no Brasil e a gente gostaria de saber como essa coisa tem se desenvolvido em Portugal. Muito obrigado, Luiz Fernando. Eu quero começar por agradecer à CFA Society Portugal e à CFA Society Brasil o convite para estar aqui hoje e, para mais ainda, na companhia do Paulo Costa Martins, por quem eu tenho uma grande estima profissional e uma grande amizade pessoal. Eu diria que, muito daquilo que eu vou dizer aqui hoje, eu aprendi com o Paulo e, portanto, se alguma dúvida houver, ele é quem poderá depois suplementar. Eu, aquilo que diria é o seguinte, em termos de... Eu começaria por fazer um breve enquadramento de onde é que está a consultoria para investimento nos serviços que têm alguma coisa a ver com gestão de património em Portugal e não deve ser muito diferente com aquilo que existe no Brasil. Existem três serviços, essencialmente, que têm a ver com gestão de património e eles são a simples execução de ordens, a consultoria para investimentos e a gestão de carteiras por conta de outra. A simples execução é um serviço transacional. É aquilo que nós podemos, se quisermos usar uma expressão corrente, definir como faça você mesmo. Aliás, aplicam-se aqui algumas expressões conhecidas, como, por exemplo, o KVA-Temptor, que é uma coisa que nos Estados Unidos definia na altura, na década de 90, aqueles novos segmentos de negócio mais arriscados onde os investidores entravam por sua conta em risco, mas também uma expressão mais corrente que nós utilizamos aqui em Portugal e, certamente, no Brasil, que é o Cicui. Ou seja, é preciso ter algum cuidado para utilizar estas ferramentas, sobretudo quando não estão acompanhados os investidores. Isto inclui tudo, inclui as corretoras e mais ainda aquelas online, o fenómeno mais recente de Robinhood, por exemplo, é um caso deste tipo, as plataformas de CFDs, as plataformas que distribuem produtos mais exóticos, como, por exemplo, Turbo Warrants, mas também inclui, e isto é importante, a execução de ordens nos bancos, seja para que segmento for, seja para o retalho, indiferenciado, seja para Private Banking. Isto significa que, no contexto de um banco, por vezes pode ser confundida com aconselhamento. Eu diria que, sem demérito nenhum, e os bancos fazem isto com um conhecimento rigoroso das regras que têm que seguir, mas do lado dos clientes, por vezes, há alguma confusão entre uma conversa com um banker, um Private Banker, em que o bancairo lhe diga, na minha opinião, qualquer coisa, e aquilo que poderia ser um aconselhamento. E, portanto, nesse sentido, sem nenhum demérito para o serviço, mas pode ser visto como um aconselhamento encapotado, que, na verdade, não é. Mas isto engloba muitas coisas, como podemos ver, e uma das coisas que é importante dizer, e para distinguir este serviço de outros, é que, por esta razão, por ser um serviço mais simples, e ser usado por conta e risco do cliente, os intermediários só têm que fazer testes simplificados, a conhecimentos e a experiência, e desde que o cliente manifeste que tem conhecimento e a experiência, o produto é considerado apropriado, digamos assim, aquilo que ele estiver a escolher. Portanto, não são obrigados a fazer os testes mais complicados de adequação que se aplicam àquilo que vem a seguir. Para vos dar uma ideia da dimensão e da proporção deste tipo de serviço no mercado, dos 70 e muitos intermediários financeiros registrados na CMVM, há 38 intermediários, dos quais 30 são bancos, que fazem execução de ordens. Os outros são, essencialmente, brokers, digamos assim. Se dêmos um salto para o outro extremo, para a gestão de carteiras, esse já é um serviço relacional, por oposição ao serviço transacional, que é a execução de ordens, mas é um serviço que se pode caracterizar como nós fazemos tudo por si e depois contamos como foi. Neste sentido, há 32 intermediários financeiros, dos quais 20 são bancos, novamente, que estão autorizados a oferecer gestão de carteiras, mas as entidades que têm a vocação para fazer gestão de carteiras são, ou a vocação é exclusiva, ou mais é exclusiva, são as sociedades de gestão de patrimónios. Mas mesmo assim, mais uma vez, é um segmento dominado por bancos. A consultoria para investimento é o happy medium. Pode ser vista como vamos fazer isso juntos, por oposição às outras duas. É, claramente, um serviço relacional, mas eu acrescentaria que é a única que tem as duas vantagens possíveis de encontrar neste segmento. Ali é um acompanhamento profissional, por parte do consultor, a uma capacidade de controle prévio, por parte do cliente. Nada se pode fazer na carteira de um cliente aconselhado que não seja previamente autorizado por si. Isto distingue com importância, para este detalhe, da gestão de carteiras. Também, talvez por isso, este é o serviço para o qual estão os estados mais intermediários na CMVM. Dos 75 intermediários registrados na CMVM, há 58 que estão autorizados a prestar consultoria para investimento. É, de longe, o serviço com mais de todos os serviços financeiros registrados na CMVM, aquilo que tem mais instituições autorizadas. Desses 58 intermediários, mais uma vez, 29 são bancos. São 29 dos 37 bancos que praticam consultoria para investimento. Os outros são bancos de investimento, portanto, têm outra vocação. Todos os brokers que estão na CMVM praticam esse serviço. todas as sociedades gestoras de património têm esse serviço. E, claro, as 16 sociedades de consultoria para investimento, das quais a Baluar tem uma delas, também presta esse serviço de consultoria. Mas aqui é importante distinguir que nem toda a consultoria é independente. Muito poucos intermediários financeiros escolheram dedicar-se a prestar exclusivamente consultoria independente. Por exemplo, os bancos, na altura em que foi publicada a MIFID 2, escolheram, sem exceção, manter os seus serviços de consultoria não independente. Por várias razões. Por um lado, a passagem de consultoria não independente para independente, a expressão não independente não é muito feliz, mas uma consultoria que permita ainda as regras antigas e outra que se tenha que reger pelas regras novas, é um choque comercial para a instituição financeira. É necessário explicar que até aí foram cobradas comissões que não eram necessariamente muito visíveis. Pode haver alguma canibalização do serviço. E, sendo um serviço muito rentável, exatamente porque há um conjunto de outras comissões associadas, nomeadamente em relação a Uribeides e a colocação de produto próprio, é natural que muitas destas instituições tivessem algum receio de terem, digamos, um impacto negativo nas suas receitas. Esta é a estrutura do setor, nestes três serviços, na qual está inserida a consultoria para investimentos, dentro da qual está a consultoria independente, que é aquela que é praticada por apenas alguns intermediários, entre os quais estamos nós. Termino com uma evolução histórica deste setor, talvez para dar um enquadramento de como é que evoluiu ao longo do tempo a atividade de consultoria. A primeira sociedade de consultoria para investimento, já vimos que o serviço é prestado por mais do que apenas as sociedades de consultoria para investimento, mas a primeira sociedade de consultoria para investimento foi criada em 2004, até então este serviço era prestado por outros intermediários e não estava formalmente definido, tem vindo a ser formalmente definido com cada vez mais detalhe na legislação. O primeiro grande salto, no entanto, foi dado em 2010-2011 e, se repararmos, isto é imediatamente a seguir à crise de 2008 e há uma relação, no nosso entender, há uma relação entre estes dois fenómenos. O segundo grande salto em número de sociedades de consultoria e para investimento criadas foi em 2010 a 2014 que, uma vez mais, sucede à crise no sul da Europa que afetou particularmente Portugal e outros países como Espanha e Itália, mas Portugal ficou bastante afetado. E há episódios que são recordados, em particular do ano de 2014, que ajudam a explicar, eu diria, a saída de clientes das relações mais tradicionais com os bancos para relações mais especificamente dedicadas a eles nas consultoras, mas o fenómeno não começou em 2014, essa quebra de confiança vem de trás. E, portanto, a crise e a quebra de confiança associada à crise criou este outro salto. E, portanto, o padrão da evolução da consultoria para investimento tem sido uma cota crescente de sociedades de consultoria para investimento, uma cota crescente de consultoria independente e uma aceleração conjuntural na sequência de períodos de crise. E espero que com isto tenha conseguido dar uma primeira introdução a um enquadramento e uma evolução recente. Obrigado, Pedro. Eu queria, talvez, o Paulo possa acrescentar alguma coisa especificamente nessas fronteiras. Essas fronteiras, às vezes, entre os três serviços que você relatou, um serviço de execução pura de ordens. Um outro serviço, no outro extremo, que é o serviço de gestão, onde há discricionalidade por parte do gestor. E ali no meio, a consultoria, que basicamente tem que fazer, digamos, uma proposta de carteira, validar ela junto ao investidor antes de passar para a execução. Eu queria lançar um pouco de dúvida aí, junto ao Paulo, sobre se essas fronteiras não são, às vezes, cruzadas e como o regulador de você ver isso. Ou seja, eventualmente, o consultor não age um pouco como o gestor indevidamente, como o regulador fiscaliza isso. Ou o broker que só executa, ele não presta algum serviço acessório de consultoria, mesmo sem ter o licenciamento para isso, e como o regulador é capaz de fazer com que cada um esteja dentro da sua caixinha, digamos assim. Obrigado, Luís Afonso e boa tarde a todos. Em termos de instituições, eu acho que podemos elencar três grandes instituições, no fundo, em linha com aquilo que o Pedro acabou de mencionar, que exercem serviços de consultoria para investimentos. o grande tipo de instituição financeira em Portugal são os bancos. Temos depois um tipo mais ou menos intermédio, são as sociedades gestoras de patrimónios, que se distinguem das sociedades de consultoria para investimento, porque podem tomar decisões de investimento por conta dos seus clientes. Podem gerir as carteiras e tomar essas entidades, elas próprias, têm um mandato para tomar decisões de investimento. As sociedades de consultoria para investimento, o que podem fazer são só duas atividades, a consultoria para investimento e a recepção e transmissão de ordens. As sociedades de consultoria para investimento, como o Pedro referia, é o tipo de instituição financeira menos regulado em Portugal, portanto, é um tipo de sociedade que absorve muito poucos recursos, tem um capital social mínimo, por exemplo, de 50 mil euros, é possível constituir uma sociedade de consultoria para investimento numa fase inicial com duas, três pessoas, com compliance officer, é uma figura, como o Pedro também referiu, relativamente recente no nosso mercado, aparece quando aparece a MIFID, mas tem tido um sucesso enorme no nosso mercado, no mercado português, exatamente porque permite entrar neste segmento de mercado com um tipo de entidade cujo grau de regulação é bastante inferior dos bancos seguramente e das sociedades de gestores de patrimónios também. A estrutura típica de uma sociedade de consultoria para investimento é a relação com o seu cliente, em que a sociedade presta a consultoria para investimento e tipicamente também recebe as ordens desse mesmo cliente e transmite essas ordens depois para execução para uma entidade, um broker ou, que pode ser ou não, também uma entidade que tem os ativos depositados do cliente. Portanto, há aqui uma espécie de uma relação tripartida em que, por um lado, a sociedade de consultoria para investimento tem uma relação com o seu cliente na parte da consultoria e recepção e transmissão de ordens e depois o cliente muitas das vezes por referência da própria sociedade para consultoria para investimento estabelece uma relação com o broker e com o depositário onde os seus ativos vão estar registados. Mas lá mais para a frente eu julgo que podemos detalhar um pouco mais as diferenças entre consultoria para investimento independente e não independente o Pedro também já tocou um pouco neste assunto aqui a distinção muito básica é as sociedades de consultoria para investimento independentes estão proibidas de receber comissões e rebates de terceiras entidades. Para além destas entidades temos também o que nós designamos em Portugal são os agentes vinculados que eu julgo que são os equivalentes no Brasil de Luís corrijam-me se estiver enganado aos agentes autónomos ou pelo menos são figuras muito parecidas são pessoas físicas ou sociedades tipicamente pessoas que já têm um passado na banca privada e cujos serviços são serviços de promoção portanto são serviços de engariação de clientes para as instituições financeiras. Atenção e eu julgo que isso é uma distinção em relação à vossa figura no Brasil estes agentes vinculados podem prestar também eles serviços de consultoria para investimento é um vínculo de exclusividade só com uma instituição financeira portanto um agente vinculado só pode exercer a sua atividade por conta de uma instituição financeira eu diria que em termos gerais Luís é este o espectro em relação à pergunta específica que o Luís colocou o regulador é algo que tem muita atenção em Portugal portanto estamos a falar da CMVM da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários nos últimos anos tem se pautado por um tipo de supervisão até muito presencial através de inspeções às próprias entidades e não é normal que as entidades no fundo exerçam possam exercer atividades para as quais não estão autorizadas para as quais não têm licença eu julgo que um dos grandes razões para o sucesso das sociedades de consultoria para investimento é exatamente permitir existir um modelo que no plano legal permita à sociedade de consultoria para investimento poder ter um controle eu diria bastante grande do que é a carteira dos seus clientes e do acompanhamento do que é a carteira dos seus clientes sem infringir qualquer norma legal as SCIs quando comparadas com as sociedades gestoras de patrimónios que podem gerir as carteiras eu diria que não perdem do ponto de vista comercial o Pedro poderá também acrescentar algo a este aspecto mas eu diria que não perdem nada substancial face às sociedades gestoras de património sendo que tem a grande vantagem de ser um tipo menos regulado Eu em relação a isso Luís Fernando se me permite já agora que o Paulo fez essa nota dizer o seguinte essa aí é de facto o tipo entre estas três certamente um banco é uma entidade muito mais complexa mas entre uma sociedade gestora de patrimónios e uma sociedade de consultoria a sociedade de consultoria é o intermediário mais simples em termos de exigências mas isso não significa necessariamente que é mais simples do ponto de vista formal mas não significa necessariamente que do ponto de vista de substância esteja organizado de uma forma mais simples muitas SCIs estão e a baluarte está dotada do mesmo tipo e quantidade e qualidade de recursos humanos e materiais e técnicos sistemas de valorização de carteira gestores com 20 e mais anos de experiência que tem uma sociedade de gestão de patrimónios depois há diferenças na verdade no consumo de capital retornam do ponto de vista de empreendimento digamos assim mais rentável provavelmente ter uma SCI pelo menos foi essa a conclusão a que nós chegámos quando olhámos os dois modelos mas estão dotadas do mesmo tipo de recursos ou seja são igualmente capazes e para ir ao seu ponto da confusão entre dois duas atividades próximas eu diria que há de facto a possibilidade de haver confusão e esse é um dos problemas que os reguladores tentam resolver por exemplo pode haver uma confusão e é legítimo que um cliente se confunda quanto à natureza do serviço que lhe está a ser prestado se estiver numa sala de reunião sofisticadamente decorada com uma pessoa educadíssima sentada à sua frente que é o seu private banker a quem acabou de fazer uma pergunta entre este e aquele investimento o que é que você acha e a resposta venha bom se me pergunta eu acho este e o cliente decida investir nesse a pergunta é se isto é apenas a execução de uma ordem dada pelo cliente ou se foi feito um aconselhamento nesse sentido formalmente uma pessoa só consegue determinar quando for ver que tipo de papel é que o cliente assinou e nós deparamos nós consultores independentes diariamente com isto nós temos clientes que nos dizem foi-me posto isto na carteira e eu não sei o que é e não gosto e nós vemos que aquilo que ele fez foi deu uma ordem de compra mas eu dei uma ordem de compra porque me disseram que era bom investimento bom esse é um problema esse é claramente um problema e é muito bem colocado à questão até que ponto é que se pode distinguir de uma outra forma completamente diferente eu diria já mais pela positiva há um paralelo entre aquilo que faz uma sociedade consultoria para investimentos em termos de processo de investimento interno e aquilo que faz uma sociedade gestora de patrimónios que eu diria que em nada são diferentes uma sociedade consultoria para investimento devidamente constituída tem recursos e um processo de investimento tão robusto como qualquer outro intermediário financeiro que faça gestão de carteiras pode ser uma gestora de um fundo de investimento pode ser uma gestora de patrimónios o processo de análise de tomada de decisão é o mesmo a valorização de carteiras não é necessária mas não é necessária para fora comercialmente mas é absolutamente necessária para dentro para que se possa ter um controle sobre a carteira a diferença e essa sim é importante perante o cliente é que se nós imaginarmos um processo de investimento desde a análise do mercado e da carteira existente até à decisão de transacionar e à execução dessa transação a gestão de patrimónios inclui isto num único fluxo e portanto dirá ao cliente passado algum tempo aquilo que fez e como é que isso correu a consultoria é obrigada a parar antes da execução e tem uma exigência de transparência na comunicação que para quem toma pela primeira vez contacto com ela é quase inacreditável de tipo de informação detalhe de informação que tem que prestar ao cliente ou seja tem que explicar tudo desde quanto é que custa mesmo que o custo não seja cobrado pela sociedade seja cobrado pelo intermediário tudo tem que ser explicado antes da execução e o cliente tem que dizer que entendeu e a responsabilidade nossa da sociedade de consultoria assegurar que quando ele disse que entendeu de facto entendeu ou seja nós temos que assegurar que o informamos de tal forma que nós não temos dúvidas que ele entendeu mesmo e o regulador está atento a isso portanto há confusões possíveis de facto há aqui só uma nota adicional Luís porque eu acho que esta pergunta acaba por ser trazer também uma questão interessante que é exatamente o conceito de consultoria para investimento é um conceito que com o aparecimento da MIFID e da MIFID 2 veio-se reforçar veio-se tornar um conceito muito mais presente no nosso mercado como o Pedro referia era muito usual em alguns bancos os designados aqui em Portugal os supermercados de fundos com uma arquitetura mais aberta quando recebiam o contato de qualquer cliente muitas vezes até com recursos de valor menos elevado quando faziam a recomendação de um determinado fundo de investimento para esse cliente não enquadravam esta recomendação como consultoria para investimento isto na verdade é e sempre foi ao abrigo de uma lei portuguesa como uma atividade de consultoria para investimento e portanto algo que se passava há uns anos atrás no mercado português que era muito normal haver esta consultoria para investimento mais light digamos assim e sem cumprir na verdade com todas as formalidades como o Pedro referiu aplicáveis a essa atividade hoje em dia eu diria que no mercado português esta distinção ou este conceito de consultoria para investimento está bastante mais presente portanto mesmo em termos de mercado os clientes conseguem já percepcionar melhor este conceito de consultoria para investimento e não estão unicamente no cenário de execution only eu queria aprofundar um pouquinho na questão das formas de remuneração admitidas nos diversos tipos de mercado uma discussão que hoje está muito presente no Brasil eu diria que no mundo é sobre o conflito de interesse existente na distribuição de produtos financeiros principalmente quando essa distribuição está atrelada a algum tipo de comissão rebate aquilo que na Europa às vezes se usa o termo mais geral inducement para abarcar as diversas formas de remuneração que incentivam diretamente a venda do produto e são focadas em produto isso contrasta com digamos aquela remuneração baseada a gente chama aqui de taxas que são FIIs as taxas de administração que seriam talvez menos conflitantes mas que também apresentam conflitos e eu queria que vocês comentassem um pouquinho como essas diversas formas de remuneração são reguladas no mercado português e na verdade europeu continental me parece e como elas têm evoluído ao longo do tempo essa mesma regulação e as discussões sobre isso não sei se o Pedro talvez possa começar e o Paulo o Paulo começa ótimo começo eu ok sim sim pronto então até até ao aparecimento da MIFI 2 que é algo muito recente no nosso mercado aquilo que nós tínhamos na nossa regulamentação era não mais do que um mero princípio financeiro que iria atuar no melhor interesse do seu cliente e que quaisquer comissões que receba de terceiras entidades devem ter algum tipo de justificação e devem no fundo reforçar melhorar a qualidade do serviço de Estado ao país um dos grandes objetivos da MIFI 2 foi criar regras muito específicas relativamente aos inducements eu diria que talvez seja a grande matéria da MIFI 2 que tem aplicação em Portugal e em todo o espaço da União Europeia e essas regras concretizam-se em que? Concretizam-se numa proibição absoluta na atividade de gestão de carteiras gestão de portfólios de recepção de rebate estritamente proibido todos os gestores de carteiras tiveram de retenhar o seu modelo de negócio de modo a cumprir com esta normativa MIFI 2 e por outro lado isto aplicado à consultoria para investimento temos então a distinção entre consultoria para investimento independente e não independente o que é a marca da consultoria para investimento independente é a proibição da sociedade receber rebate de terceiras entidades depois outros aspectos não sei se vale a pena entrarmos muito em technicalities mas também só para passar este ponto que também me parece importante para além da questão dos rebates uma sociedade de consultoria para investimento independente deve analisar um conjunto vasto de instrumentos financeiros quando emite as recomendações o que tipicamente não acontece por exemplo nos bancos quando emitem essas recomendações para investimento tendo muito presente aquilo que são os produtos do seu próprio grupo bancário razão pela qual juntamente com a questão dos inducements os bancos e eu diria a maioria dos players da consultoria para investimento em Portugal decidiram qualificar-se como consultores para investimento não independentes independentes portanto com a MIFID 2 ficou eu diria bastante mais visível algo que já existia antes entidades como a Baluarte que sempre prestaram o seu serviço numa base totalmente independente mas pós-MIFID 2 fica bastante claro para o mercado esta distinção entre as entidades que prestam serviços de consultoria independente e não independente eu acredito que acrescentaria eu julgo que isto pode ser sempre visto pelo prisma da gestão de um conflito de interesses aliás de resto esse é o maior problema que se quer resolver e eu julgo que é uma expressão que é utilizada e é transversada toda a legislação é utilizada com muita frequência a questão do conflito de interesses tem a ver com o seguinte se começarmos por uma ponta vamos começar por onde estávamos e que o Paulo acabou de explicar também que é a consultoria independente não pode receber o ebay tem que ser universal por definição um consultor independente quando um cliente lhe pergunta qual é a melhor solução para o meu problema deve ter presente todas as soluções possíveis para aquele problema e deve escolhê-las com base na otimização da solução para o seu cliente se nós retirarmos estas duas exigências e vamos imaginar uma de cada vez a ser retirada se eu começar a ser remunerado ou no caso vamos tomar o caso particular que é um banco a prestar consultoria não independente em que pode receber o ebay é extremamente difícil e um banco é uma instituição com milhares de pessoas estamos a falar de um momento específico em que um funcionário do banco está a falar com um cliente do banco e tem que conseguir conciliar os seguintes dois interesses o interesse do banco para o qual trabalha e que lhe paga o seu ordenado no final do mês e que nomeou um supervisor direto que esta manhã lhe disse qual era a campanha do mês o que é que ele tem que vender e de que maneira é que isso vai afetar a sua remuneração esse é o problema de curto prazo e depois tem um problema de longo prazo que é de que maneira é que ele consegue proteger o seu cliente porque mesmo que ele não saiba esse é o valor que ele tem para o banco e conciliar os dois interesses é extremamente difícil mas infelizmente o interesse de curto prazo tem consequências imediatas o interesse de longo prazo tem consequências que são mais graduais e eventualmente se poderão evitar com saldando as coisas é muito difícil gerir esse conflito de interesses é muito difícil que uma pessoa ou um private banker de um banco consiga separar na sua cabeça quanto é que vai estar a ganhar se sugerir o fundo A em vez do fundo B de o facto do fundo A e o fundo B não serem exatamente iguais para não dizer que um é melhor do que o outro ou seja não são exatamente iguais eu posso achar que dependendo deste critério ele é melhor e depois dependendo do outro talvez não tanto mas sei que este vai pagar 100 pontos base de rebate e este me vai pagar apenas 80 é um conflito de interesses difícil de gerir o mais difícil de gerir que é um caso particular de tudo isto é quando o fundo A é feito pelo próprio banco ou seja quando o fundo A é gerido pela sociedade gestora de fundos do banco o problema é discutido numa sala de reuniões em que ele nem sequer está presente em que o chefe da distribuição do banco está a falar com o chefe da produção da gestora e estão entre eles a discutir o orçamento para o ano corrente há uma cota de vendas que se quer fazer através do banco e nada disto está errado isto é importante dizer as pessoas que trabalham na gestora do fundo as pessoas que trabalham no ramo de private são pessoas absolutamente honestas com um padrão ético irrepreensível que têm cumprido todas as regras que se lhes aplicam algumas delas são meus amigos pessoais mas o modelo de negócio não ajuda a que o cliente saia com a melhor solução possível e portanto esse é claramente um problema o problema dos rebates é um problema e é um problema que gerou uma quebra de confiança importante ao longo dos últimos tempos é muito difícil conseguir conciliar isto pensem se nós quisermos criar aqui uma história alegórica pensem o que seria se o private banker absolutamente honesto dissesse ao seu cliente já percebi vou dizer-lhe o seguinte nós até temos uma solução para o seu problema é boa mas não é a melhor a melhor é a solução que tem o banco que está do outro lado da rua não vão ser mais do que 5 minutos venha comigo eu levo lá isso não acontece não acontece aí porque essa não é a função do banco um banco é uma superfície de retalho especializado é um supermercado de produtos de investimento e é perfeitamente legítimo que o seja e se perguntarmos a alguém num banco dirá isto e está certo o problema é que o cliente não tem essa perceção se o cliente for entrar num supermercado não está à espera que a pessoa do supermercado vá aconselhar qual é o melhor arroz ou shampoo para ele comprar não é esse o negócio implícito quando entra num banco é razoável esperar que ele sinta que vai ser aconselhado se não for aconselhado de forma independente é difícil que seja exatamente igual aquilo que ele recebe àquilo que ele pensa que está a receber e esse é o problema dos conflitos de interesse neste segmento ótimo Pedro é deixa eu só assim primeiro abrir um pouquinho estimular a plateia a mandar perguntas é pelo nosso chat aqui eu acho que as discussões que a gente está travando aqui elas são bem não sei se travou a minha transmissão elas são bem afins são bem similares as discussões que a gente tem no mercado brasileiro com as diferenças é claro de estrutura regulatória uma coisa que eu acho interessante mencionar é que recentemente que eu digo há cinco ou seis anos atrás quando o nosso regulador reviu a regra de gestão de fundos de investimento ele também proibiu o recebimento de rebates na gestão de fundos ou seja no processo de constituição de funda funds que você fazia vários fundos mas você tinha uma remuneração nos fundos escolhidos mas ele não proibiu o recebimento de rebate no processo de distribuição porque e na audiência pública isso está claro na época o regulador entendeu que essa proibição poderia levar a uma elitização do mercado ou seja você acabar restringindo o acesso a digamos a canais de distribuição inclusive independentes dos bancos se fizesse essa essa proibição nos bancos não porque os bancos são casas completas elas acabam tendo os diversos serviços elas vão ter gestão eles vão ter o execution only e eles vão ter a consultoria mesmo não sendo uma consultoria independente mas fora você como estava crescendo muito no Brasil o mercado de distribuição independente via brokers e agentes autônomos o nosso regulador entendeu olha se eu corto o rebate eu vou prejudicar esse mercado nascente que está levando a competição na indústria e a melhores na visão do regulador da época a melhores serviços então eu queria me dar uma pergunta para vocês que é a seguinte essa divisão que na Europa acho que na Inglaterra ela se tornou até mais de uma forma mais radical mas esse vamos chamar assim entre aspas combate aos inducements não pode levar a uma elitização do mercado e qual a solução que vocês veem para isso Paulo não sei se quer começar sim posso fazer aqui só uma breve introdução ao tema sim eu diria que sim como o Luís diz e bem este tema surgiu no início no Reino Unido aliás foi a foi o primeiro o primeiro país que começou a impor restrições aos inducements aos rebates ainda antes do aparecimento da MIFID e aquilo que se verificou no Reino Unido e depois mais tarde nos países da União Europeia com o aparecimento da MIFID foi exatamente isso que o Luís acabou de descrever ou seja o obrigar as entidades a redesenharem o seu museu de negócio e as entidades que não são capazes de redesenhar esse modelo de negócio de alguma maneira saem do mercado mas do ponto de vista de clientes ficar claro do ponto de vista totalmente transparente que o cliente paga um FII para a sociedade de consultoria para investimento ao consultor para investimento e este desenho criou aqui uma clara distinção entre clientes de maior património e clientes de menor património deixando de lado os clientes de menor património e já podemos discutir de que forma é que as entidades estão a tratar desses clientes uma das soluções que aliás já é implementada em Portugal por uma instituição é por exemplo o RoboAdvisor que permite a prestação de serviços de consultoria para investimento de uma forma mais automatizada mas que não se poderá equiparar a um serviço tradicional de consultoria para investimento por exemplo aquele que a Valuart presta e outros players no nosso mercado que cumpre todas as formalidades do início ao fim há um acompanhamento do cliente bastante mais bastante mais próprio aquele exemplo que eu dei há pouco do cliente que entra em contacto com o seu banco para saber qual dos vários fundos de investimento é que ele recomenda e que a uma altura nem se apercebia muito bem que aquilo era consultoria para investimento portanto essa realidade já existe há muito tempo esta distinção entre clientes de diferentes patrimónios hoje como o conceito de consultoria está tão presente as instituições financeiras tiveram-se que reinventar um pouco e uma das formas é a do RoboAdvisor mas passo aqui a palavra ao Pedro eu acho que esta questão é essencialmente uma questão de gestão de mais uma vez de uma rede de distribuição ou seja os bancos estão construídos para fazerem uma de duas coisas ou fazerem duas coisas terem uma unidade de produção de produtos passa a redundância que depois têm que vender portanto criam-nos há um estudo de mercado certamente mas têm-nos em stock e têm que os vender e têm uma plataforma de distribuição que sendo usada para vender os produtos do banco é usada também para vender os produtos de terceiros as margens são calculadas de maneira ligeiramente diferente mas são igualmente margens de distribuição posto isto se nós retirássemos de repente os rebates a toda a indústria essa distribuição deixava de poder existir isso era o equivalente fazendo um paralelo que não é de mérito nenhum para a indústria financeira mas é uma imagem talvez mais viva daquilo que é uma rede de distribuição se nós chegássemos a um supermercado e obrigássemos a vender a Coca-Cola ao preço que a comprou não conseguiriam ganhar dinheiro e a alternativa para equiparar cobrar um FIA à entrada do supermercado para ele poder comprar Coca-Cola ao preço de custo talvez não fosse uma coisa que resultasse e os bancos optaram por não o fazer eu julgo que não há nenhuma medida que se possa adotar regular um mercado é algo extremamente difícil isto é quase uma verdade que se define a si própria mas não há nenhuma legislação que não tenha as suas consequências negativas no caso que não tenha os seus efeitos secundários os rebates podem continuar diga não, não, não desculpa os rebates podem continuar a existir desde que seja transparente o efeito que têm para o cliente nós lidamos com isso todos os dias aqui falamos na primeira pessoa digamos assim porque nós vemos esse problema todos os dias nós somos os loucos entre aspas que decidimos em 2014 a explicar na primeira reunião com o cliente sim mas vai ter que nos pagar e a reação era mas eu nunca paguei por isso eu tenho esse serviço grátis em qualquer banco em qualquer sítio eu consigo ter esse serviço grátis eu não percebo porque é que aqui tenho que pagar e nós temos uma resposta para isso e as pessoas ao fim de uma reunião de meia hora ficavam um misto de agradecidas e de muito assustadas porque finalmente percebiam quanto é que estavam a pagar costuma dizer-se na brincadeira quando se está a falar destes assuntos uma coisa que dizem os australianos com alguma frequência que é ver uma aranha é assustador deixar de ver a aranha é muito assustador porque começou a ir e já não sabe onde ela está e ver comissões é assustador deixar de as ver é muito mais assustador os bancos que praticam consultoria os bancos e outros intermediários que praticam consultoria não independente o FII de consultoria aquilo que eles chamam FII de consultoria é necessariamente mais baixo do que o FII de consultoria cobrado por uma consultoria independente a razão é evidente a consultora independente resume nesse FII toda a sua receita não há nenhuma outra receita que receba daquele cliente ou de qualquer outro provedor um outro intermediário que pratique consultoria não independente pode dizer que o seu FII de consultoria é mais baixo e se a história acabasse aí talvez o cliente ficasse um pouco confuso entre preço e valor é fácil demonstrar apesar de aparecer na página 58 das condições gerais da conta mas é fácil encontrar se uma pessoa ler as páginas todas que o banco se reserva ou reserva o direito de reter para si uma margem que andará entre 50 a 60% das comissões dos produtos que sugere e ver que as comissões dos produtos que sugere andam entre 150 e 250 pontos base metade ou 60% disso somada à comissão de consultoria explícita é muito superior à comissão de consultoria independente e a isso ainda acresce os custos de execução que normalmente são integrados que é um outro aspecto da independência que não discutimos ainda mas que muito brevemente funciona assim se eu quiser recorrer ao private banking de um banco eu vou ter a minha conta de custódia de valores nesse banco o serviço de gestão de carteiras desse banco e a execução de ordens desse banco esse banco pode ser o melhor banco de custódia e não ser o melhor gestor pode ser o melhor broker e não ser bom a gerir nem a fazer custódia ou qualquer outra combinação possível por que razão em que um cliente não pode escolher um banco para fazer a custódia dos seus títulos um banco que seja credível que seja sólido e péssimo gestor de investimentos mas como custodiante inatacável e ter a sua gestão de investimentos feita por outra entidade e a intermediação por uma terceira entidade esta desagregação das funções é tremendamente importante nem todos os clientes exigem mas alguns sim os clientes de patrimónios de valor superior e de nível de exigência superior conhecem estas realidades e fazem estas exigências e a consultoria independente permite desagregar tudo isso nós não somos um banco nós não abrimos contas os nossos clientes não abrem contas connosco os nossos clientes abrem contas em bancos o que nós fazemos é gerir o dinheiro que eles lá têm que impacto é que isto tem na organização do mercado para terminar há necessariamente uma segmentação a RDR que o Paulo referia há pouco em 2010 no Reino Unido criou um fenómeno que ficou conhecido como a orfandade de aconselhamento a certa altura houve pessoas que deixaram de ter aconselhamento porque o aconselhamento foi obrigatoriamente tornado independente não é rentável estar a aconselhar alguém para investir não é rentável com esta alocação de recursos para investir mil euros e portanto essas pessoas deixaram de ter acesso ao serviço e a pergunta então é se isso não é injusto para essas pessoas de certa forma poderia ser mas também essas pessoas provavelmente não necessitam de ter a sofisticação de gestão de uma consultoria independente uma consultoria não independente ou um robo-advisor que é uma consultoria digamos repetida fotocopiada com base em perfis generalistas e que sem dúvida obedece às regras de mercado mas não é particularizada para aquela pessoa é particularizada para um tipo de pessoa essa consultoria pode ser tornada mais rentável e para valores mais baixos não é o mesmo serviço mas também noutros setores não é o mesmo serviço se for comprar um hambúrguer num takeaway não recebe a mesma qualidade de serviço e de produto que se sentar num bom restaurante ou num restaurante com uma estrela mistelar são três coisas diferentes com três preços diferentes ótimo obrigado novamente a gente está com um número de perguntas aqui eu queria tentar passar por elas rapidamente a gente já está próximo aqui ao fim do evento primeiro o Ivin se pergunta do ponto de vista prático em Portugal o mercado varejo e o mercado digamos varejo alta renda o mercado intermediário ele imagino que continue com os bancos uma vez que os bancos é permitido a eles receber rebate e atuar dessa forma não é isso? ou já existe digamos o consultor chegando nesses mercados o consultor independente? a realidade Luís há uns anos atrás era que o mercado os bancos tinham praticamente o monopólio do mercado mesmo com o aparecimento destas regras que nós discutimos da MIFID 2 a proibição dos rebates a consultoria independente a verdade é que o mercado os clientes nem sempre percepcionaram estas alterações legislativas e portanto os clientes tinham uma relação com o seu banco uma relação de confiança com o seu banco eu diria que grande parte deles manteve essa relação com os seus bancos nos últimos anos têm aparecido novas entidades novos players no mercado e sociedades de consultoria para investimento independente que a Baluarte é um excelente exemplo e têm vindo a ganhar mercado e cota de mercado aos bancos aliás eu queria só dizer uma coisa muito rapidamente que eu acho que acaba por dar um pano de fundo daquilo que está a passar em Portugal e de alguma maneira na Europa que é o desaparecimento do conceito de banco universal ou seja há uns anos atrás os bancos tipicamente prestavam todo o tipo de serviços aos seus clientes depósito crédito banca de investimento serviços de pagamento hoje em dia com a especialização e com o elevado nível de regulamentação e requisitos aplicáveis a cada uma destas atividades individualmente consideradas os bancos estão a desfazer-se destas atividades estão a chegar à conclusão que deixam de ser rentáveis e continuar a ser prestadas pelo próprio banco eu diria que a consultoria para investimento ainda não está nesse nível por exemplo comparado com o depósito de fundos de investimento ou a atividade de serviços de pagamento que tem uma componente de IT altamente sofisticada e que muitos bancos pura e simplesmente não querem continuar a fazer o investimento nessa área mas para lá caminhamos portanto eu diria que num futuro próximo aquilo que nós vamos seguramente ver é também a atividade de consultoria para investimento gradualmente passar da esfera bancária para entidades altamente especializadas para as cidades de consultoria para investimento A Sofia nos pergunta sobre a possibilidade de você ter um distribuidor como um broker uma corretora com outras instituições associadas fazendo a distribuição me parece que é muito o conceito do agente vinculado aqui no Brasil nós chamamos de agente autônomo em Portugal existe esse agente vinculado mas eu tenho uma pergunta esse agente vinculado ele precisa é necessário que ele esteja vinculado a um distribuidor ou ele pode ser um agente vinculado por exemplo a uma consultoria O agente vinculado é alguém que pode estar ligado a qualquer tipo de instituição financeira e que tipicamente o serviço que presta no mercado português é a angariação de clientes Perfeito então isso é um pouquinho tem um detalhe aqui um pouquinho diferente no Brasil porque aqui o agente vinculado e a XP que vocês já conhecem porque já tem alguma presença em Portugal me parece a XP cresceu muito por ser uma corretora com agentes vinculados na parte de distribuição o conceito aí seria de execution only Bom a Sofia também pergunta sobre existência de cursos para advisors eu acho que tem a ver um pouco com essa exigência regulatória diferenciada mas acho que é um assunto que a gente pode desenvolver um segundo webinar sobre isso porque com certeza tem muita matéria a se falar em termos de educação financeira agora o Michael fez uma pergunta que eu gostaria de colocar mas antes eu queria também mudar um pouquinho no tom da nossa conversa e falar um pouco da possibilidade de atuação de um consultor de investimentos independente como Pedro para um investidor estrangeiro investidor brasileiro eventualmente interessado em investir em Portugal mas a pergunta dele é um pouquinho mais específica ele diz assim considerando um investidor residente fiscal em Portugal quais são as estruturas societárias fiscalmente mais eficientes para investimento em head funds ou outros investimentos alternativos que em geral são estruturados em jurisdições como queima então eu não sei se Pedro ou Paulo podem falar um pouquinho disso mas é um residente fiscal em Portugal querendo investir fora do ambiente regulatório europeu para minimizar o custo fiscal existe isso e como isso é possível ser implementado eu vou tentar dar uma resposta breve e depois remeter rapidamente para o Paulo o resto porque quando começamos a entrar nos detalhes daquilo que é possível ou aconselhável em termos de estruturas é necessário ter uma abordagem jurídica ao assunto com bastante cuidado aquilo que eu iria dizer é o seguinte em geral nós temos nós em Portugal a Baluarte em particular e outros consultores certamente temos clientes que não são portugueses e portanto não é necessário que seja residente fiscal em Portugal para ser cliente de consultoria para investimento em Portugal há regras nós não fazemos prospeção fora de fronteiras a não ser nos mercados onde estamos autorizados a fazê-lo e nós estamos autorizados a fazer isso em Espanha e em Itália proativamente portanto o Paulo Guardo pode atuar aí ao brigo da livre prestação de serviços europeia e por enquanto são os países onde nós estamos registados mas se alguém nos consultar e se entrar em contato connosco sem que nós tenhamos digamos feito prospeção para o encontrar nós temos uma obrigação de atender essa pessoa e podemos dar resposta às necessidades que ela tenha nós temos atualmente clientes que são cidadãos brasileiros e esses cidadãos brasileiros têm património em muitas jurisdições diferentes e tendo em atenção que consultoria independente e todas as outras vai apenas aconselhar aquilo que seja razoável fazer no respeito de todas as regras e as leis existentes há muitas jurisdições diferentes onde as pessoas podem legitimamente ter o seu património e cumprir com todas as suas obrigações e por uma questão de conveniência terem essas divisão e nós temos clientes assim a pergunta que normalmente vem associada a esta é bom mas eu quero continuar a ter os meus ativos em reais porque o real desvalorizou muito e eu agora não quero trocar reais por euros também há uma solução para essa questão nós temos implementado sobretudo no último ano em que a desvalorização foi visível temos implementado várias soluções para clientes brasileiros em que não deixam de ter a exposição ao real apesar de terem os ativos na Europa em relação à eficiência específica de uma estrutura que tenha hedge funds de Cayman para um residente fiscal em Portugal sendo cidadão brasileiro Paulo pelo tempo que eu demorei só a fazer a pergunta eu remeto para si se quiser comentar o que é que eu posso dizer em relação a essa questão como regra nos dias de hoje tudo o que são estruturas offshore do ponto de vista fiscal não são aconselháveis isto é do ponto de vista de tributação tudo o que são jurisdições que estejam na black list têm tipicamente uma tributação superior portanto aquilo que nós temos verificado nos últimos anos é a passagem dessas estruturas offshore para jurisdições para países na União Europeia com regimes fiscais interessantes estou a pensar fundamentalmente em três Luxemburgo Irlanda e Malta sendo que estas três jurisdições e eu diria em particular Luxemburgo é preciso haver algum volume para que faça sentido ou seja qualquer uma destas jurisdições mas mais um Luxemburgo tem um conjunto de custos fixos muito elevado há vários providers que têm de ser contratados e portanto só a partir de um determinado montante é que faz sentido pensarmos em estruturas nestes países razão pela qual eu diria que estruturas de dimensão média pequena média têm estado em seteadas em Portugal mesmo em Portugal há uma figura sem entrar em grandes detalhes que é do fundo de capital de risco tem tido um boom fantástico nos últimos anos e que tem sido utilizado para diversas finalidades desde logo o Golden Visa que é algo que tem tido bastante sucesso também na jurisdição brasileira no fundo é um processo de obtenção de um visto de residência em Portugal e que permite no fundo a um investidor estrangeiro com um investimento relativamente reduzido de 250 mil euros em unidades de participação do fundo de capital de risco obter o Golden Visa toda a estrutura do fundo de capital de risco é muito pouco regulada a sociedade gestora também é uma figura muito pouco regulada o que explica também muito o sucesso desta figura em Portugal há depois outros regimes Luís mas não sei se falará a pena entrar muito neles como o do residente não habitual que também tem um conjunto de taxas de imposto bastante bastante importante para investidores estrangeiros eu diria como pano de fundo é isto como o Pedro explicou no início o investidor estrangeiro terá que abordar de alguma maneira a nossa jurisdição o nosso país na medida em que as entidades portuguesas e da União Europeia não podem prestar estes serviços sem uma licença no Brasil portanto terá de ser um bocadinho o caminho inverso a ser feito eu acrescentaria muito rapidamente o seguinte nós temos feito e quando digo nós temos feito uma sociedade de consultoria para investimento não presta aconselhamento jurídico ela própria mas temos todo o gosto e fazemos com frequência de convidar pessoas como por exemplo o Paulo Costa Martins a sentarem-se à mesma mesa connosco e com o cliente para discutirmos numa equipa pluridisciplinar que organizamos para o efeito todas estas questões e portanto à volta dessa mesa podem estar juristas especialistas em societários juristas de fiscal bancos sociedades por exemplo fundos de seguradoras um conjunto de outros que podem eventualmente intervir na criação de uma solução ou então que representem a solução existente e este é normalmente o princípio destas conversas as pessoas normalmente abordam-nos dizendo que tem uma fundação que era do pai que está assediada no Liechtenstein e que tem a fundação uma participação numa SGPS em Malta que tem uma subsidiária que tem suprimentos é uma conversa que demora 10 minutos a explicar e no fim da qual nós normalmente perguntamos porquê porquê que tem isso assim e a resposta é não sei era assim que estava e normalmente esse é o princípio de uma conversa um pouco mais longa essas estruturas eram recomendadas nos anos 90 e no princípio deste século e infelizmente ainda hoje são recomendadas por pessoas cuja função ou cujo negócio é montar estruturas dessas podem ser ou não ser as estruturas ideais e normalmente não são as estruturas muitas vezes são desnecessariamente complexas e a resposta normalmente é talvez não seja necessária consegue alcançar o mesmo objetivo mais rapidamente de uma forma mais barata e mais simples e com um menor risco fiscal se em vez disso fizer esta outra coisa ótimo obrigado novamente a gente tem mais uma pergunta aqui a Talita ela se soma a Sofia e pergunta também sobre as certificações necessárias então vocês podem falar um pouquinho sobre a qualificação exigida pelo regulador para um profissional de consultoria e se há certificações se há provas necessárias para a atuação desse segmento Paulo, quer avançar ou quer que eu diga alguma coisa? Sim, sim posso fazer uma introdução pronto a CMVM há uns anos atrás no fundo isto já teve já teve aqui algumas evoluções eu diria que há uns 10 anos atrás aquilo que a CMVM exigia era o CFE o CFE era o master para a CMVM e quem não tinha CFE não podia ser consultor para investimento em Portugal depois passou-se para uma fase de maior liberalização em que a CMVM de acordo com o seu juízo e já atendendo um pouco à experiência da pessoa em concreto aceitava consultores para investimento mesmo sem o CFE e há coisa de um ano e meio atrás a CMVM publicou um regulamento em que estabelece qual é que é o regime para a formação e esse regime hoje em dia é um regime que exige cursos de formação cursos esses que têm de ser reconhecidos pela própria pela própria CMVM e em anexo à regulamentação no fundo há ali uma espécie de um conteúdo programático mínimo que tem que ser seguido por esse curso para que possa ser reconhecido pela pela CMVM depois existem regras diferentes consoantes que já nos a falar em termos de número de horas de formação consoantes que já nos a falar de consultores para investimento ou quem está no lado da distribuição dos produtos financeiros e do fronting com os clientes mas este no fundo é assim um panorama geral Pedro não sei se quer acrescentar algo mais Normalmente seria atrevemente grande da minha parte acrescentar algo àquilo que acaba de dizer mas e vou tentar vou atrever-me a dizer o seguinte para além disto e pegando especificamente no ponto de haver requisitos diferentes para quem presta consultoria para investimento ou seja para quem na verdade assina uma recomendação de investimento e quem apenas angariou um cliente que tem as suas próprias regras e requisitos mas não é tão séria intervenção no processo como é ou tão consequente em termos de consequências para o património como é a decisão de investimento há exigências diferentes e para ser um agente vinculado e aqui ligamos outra vez à questão que havia que há pouco foi colocada o agente vinculado em Portugal é vinculado a uma única instituição ou seja é exclusivamente vinculado mas é uma pessoa pela escala do mercado a escala do mercado brasileiro é completamente diferente e portanto um grande banco ou uma grande broker pode ter como agentes vinculados outras instituições também grandes talvez não tão grandes mas grandes em si mesmo seja com 50 pessoas ou mais que são elas apenas agentes comerciais desta primeira aqui é a mesma relação em conceito mas a dimensão é outra ou seja o agente vinculado é uma pessoa e se for apenas fazer uma atividade comercial de angariação de clientes ou se tiver a sua carteira de clientes já as exigências de formação são diferentes são muito mais ligeiras e acrescentar outro ponto quanto à forma como essa formação pode ser dada a formação pode ser dada por entidades terceiras exteriores à empresa ou pode ser dada pela própria empresa desde que a empresa demonstre que construiu um currículo que é suficiente para dotar aquela pessoa dos conhecimentos necessários para exercer esta atividade em particular as pessoas normalmente que prestam essa formação essas sim são CFA's ou têm 25 anos de experiência e portanto têm elas próprias certificação necessária para certificarem por sua vez outros e essas são normalmente as duas respostas dadas ótimo muito obrigado eu tenho algumas curiosidades minhas primeiro assim o consultor de investimentos ele pode cobrar uma taxa de performance uma performance FII ou ele precisa estar restrito a uma taxa sobre o patrimônio sob consultoria a resposta é pode cobrar o que quiser pode cobrar um fixed FII um flat FII pode dizer vamos cobrar uma porcentagem sobre o seu património todos os anos todos os trimestres todos os meses pode dizer vamos cobrar duas porcentagens sobre o seu património essa que é fixa e esta que é variável dependendo de alcançar estes resultados pode fazer como faz um advogado dizer não vamos cobrar sobre o seu património vamos cobrar por cada vez que tivermos que lhe prestar um aconselhamento como faz um advogado ou seja por projetos dizendo diga-me qual é o problema eu proponho um FII de X em euros para resolver essa questão para lhe recomendar a solução ou diga-me qual é o problema e vamos ver quantas horas demoramos e vamos cobrar por hora portanto há uma liberdade grande de atuação na fixação do preço e isso permite que se criem condições comerciais ajustadas à natureza da análise que precisa ser feita e também às necessidades do cliente ótimo você pode firmar convênios com instituições financeiras para para a execução e aí nesse convênio eu imagino que você não possa receber rebate mas o que caracteriza ou você faz uma recomendação bate numa instituição financeira e cota qual seria a execution fee como é que esse processo para bem a execution fee vamos aqui separar duas coisas como o Paulo dizia há pouco uma sociedade de consultoria para investimento faz duas coisas e essas duas coisas compõem um serviço que na substância não é gestão mas na forma para essa gestão ou seja nós desenhamos a carteira falamos com o cliente certamente desenhamos a carteira decidimos o que fazer tomamos a decisão de comprar vender ajustar a carteira como for paramos consultamos o cliente perguntamos se compreendo se está de acordo e aí continuamos até à execução a execução propriamente dita não é feita por nós nós o que fazemos é transmitir as ordens que decorrem do que nós dissemos que devia ser feito e transmitimos a um intermediário financeiro que esteja autorizado a fazer a execução das ordens esse intermediário pode ser escolhido por nós e nós temos que demonstrar que o escolhemos com base em critérios de melhor execução ou pode ser determinado pelo cliente o cliente pode dizer se excelente é executo ali naquele broker ou naquele banco e são ordens do cliente e são chamadas execução dirigida é o que o cliente quer fazer nós uma vez mais não estamos a tomar decisões por ele só estamos a transmitir as ordens que ele nos dá e portanto transmitiremos a quem é um dos dias mas se nós quisermos sugerir ou se quisermos fazer execução ou sugerir inclusivamente a execução somos obrigados somos obrigados a ter uma análise prévia e a relatar posteriormente em relatório manual publicado as exigências são grandes qual é que é o critério que nós utilizamos para decidir que aquela execução é a melhor e que resultado é que nós obtivemos na prática dessa execução nesse sentido é perfeitamente possível legítimo e de resto prática corrente que os intermediários financeiros as sociedades consultoria para investimento façam uma investigação prévia do mercado e vejam quais são as melhores condições que os bancos praticam e os bancos não praticam as mesmas condições para fazer 10 milhões de euros de transações do que praticam para fazer 100 mil portanto nesse sentido há tabelas que os bancos têm para intermediários financeiros que possam atuar se quiser como grossistas neste sentido têm acesso a um pricing têm acesso não para eles mas sim para os seus clientes a um pricing mais vantajoso mas você pode concentrar em uma instituição caso você ache vantajoso do ponto de vista da construção do relacionamento a resposta a pergunta como está colocada a resposta é sim se a pergunta fosse você deve fazer não seria necessário demonstrar que de todas as instituições no mundo essa é a melhor e com uma grande distância para a segunda para que se justifique que tudo seja feito por essa instituição você tem uma obrigação permanente de melhor execução sim ok uma outra pergunta que surge do Rafael um consultor ele pode obter uma segunda licença de gestor ele pode ter duas licenças ou ele pode se associar a uma a uma gestora e aí principalmente para atender determinado tipo de cliente de alta renda no Brasil existe a prática de clientes de alta renda de terem fundos que a gente chama aqui fundos exclusivos são fundos dedicados àquele cliente existe isso em Portugal e e também se é possível uma associação desse tipo com uma uma gestora várias perguntas ao mesmo tempo Paulo então eu respondo a umas e depois o Pedro responderá a outras pronto em Portugal o termo fundos para determinados clientes sim isso é isso é uma estrutura que é utilizada muito nos family offices existem vários quer em Portugal quer quer noutras jurisdições por exemplo Luxemburgo há uma estrutura que tem vindo a ser muito utilizada em Portugal nos últimos tempos que é interessante do ponto de vista fiscal que é do Uniting que é uma estrutura basicamente é um contrato de seguro que tem um conjunto de ativos tidos pelo cliente mas que ficarão por baixo desse contrato de seguro e esse contrato de seguro está linkado à performance desses ativos subjacentes normalmente através de um fundo de investimento diria que esta é uma estrutura talvez a mais utilizada nos últimos anos em Portugal devido aos benefícios fiscais que traz com ela a outra pergunta sim não é muito usual ou seja não é muito usual nós termos um consultor e um gestor até porque como discutimos antes é possível hoje em dia através da licença da consultoria para investimento dar resposta e uma muito boa resposta a clientes de gestão e portanto não é não é muito usual mas em abstrato sim seria possível com isso eu vou arriscar completar tentando interpretar e se calhar vou estar enganado mas interpretar a pergunta como a seguinte se é possível que um consultor em Portugal ou uma entidade em Portugal de alguma forma distribua os produtos geridos por uma gestora brasileira e eventualmente alongando o raciocínio a clientes dessa gestora brasileira que estejam presentes em Portugal imaginando que era essa a pergunta pode não ser a resposta é é possível sim dentro de consultoria independente não é porque isso significaria canalizar ou seja a resposta à pergunta de qual é o melhor fundo do mundo seria sempre o melhor fundo do mundo é o fundo dessa gestora portanto isso não é independente isso é consultoria dependente e portanto teria ou não independente e o consultor teria que dizer eu só aconselho ou aconselho principalmente fundos dessa gestora portanto sacrifica a sua independência para poder ter essa relação é possível dentro destas limitações aquilo que não é possível para uma sociedade de consultoria para investimento mas pode ser possível para outros intermediários financeiros em Portugal é a sociedade de consultoria para investimento ser efetivamente um angariador de negócio ou seja ser um distribuidor sem ser um consultor ser um distribuidor de fundos de investimento de terceiros ser remunerado por distribuir aqueles fundos de investimento é uma distinção subtil que talvez não valha a pena fazer agora aqui mas que significaria ser um representante digamos assim dessas gestoras de alguma forma um representante comercial e isso já não é tão possível O Rafael esclareceu que a pergunta dele nasce do fato de que o consultor no Brasil não pode ter um mandato discricionário me parece que em Portugal é a mesma coisa mas como aqui a consultoria ela na verdade menos é desenvolvida eu acho que uma uma dúvida que talvez esteja na cabeça de todo mundo é como como se formaliza você vai fazer uma proposta de carteira para o investidor como se formaliza digamos o aceite do investidor isso é necessário assinatura de uma papelada pelo investidor ou ele pode fazer uma assinatura eletrônica como esse processo na prática tem que ser normalmente as recomendações de investimento são reduzidas a escrito e são assinadas essa é a situação base digamos estándar se a assinatura é presencial ou eletrónica e hoje em dia existem vários mecanismos para identificar que a pessoa de facto esteve na presença daquele papel e o aprovou e aqui eu abro um parênteses para dizer que estamos em 2021 e a tecnologia de assinar com uma caneta sobre um papel é uma tecnologia que tem alguns milhares de anos e portanto já entretanto há outras soluções e é estranho que em alguns contextos se continue a exigir caneta sobre papel mas por exemplo há recepção de ordens telefónicas por exemplo em que desde que haja um registro uma gravação da aceitação esse problema fica ultrapassado portanto em relação à forma eu julgo que há outras formas mais expeditas sem prejuízo que depois mais tarde uma questão de formalização os documentos possam ser assinados também ou não mas há várias formas para contornar isso voltando atrás muito rapidamente à questão do fundo que me deixou curioso há uma outra possibilidade para a pergunta que estava a ser colocada por exemplo vamos imaginar que um investidor brasileiro quer criar um fundo em Portugal especializado para si um consultor de investimento não pode gerir esse fundo mas um consultor de investimento pode em conjunto com o cliente e neste caso seria o cliente a contratar e esse processo seria acompanhado pelo consultor pode contratar uma sociedade gestora de um fundo que seja o fundo dedicado que ele quer ou pode criar um fundo autogerido dentro dos modelos que o Paulo discutiu há pouco e o consultor de investimento a sociedade de consultoria ser consultora dessa estrutura desse fundo ou seja a sociedade de consultoria prestaria consultoria ao gestor do fundo ou a um fundo autogerido e isso é perfeitamente possível e o resto é implementado hoje em dia é uma das soluções que existem Perfeito mais uma estrutura interessante aí na nossa discussão eu acho que se a gente continuar vamos ficar a tarde inteira discutindo as diversas formas de enfim distribuição de produtos e ou consultoria mas eu acho que a gente o nosso tempo já está próximo a se esgotar eu queria novamente agradecer a valiosíssima ajuda de vocês Paulo e Pedro convidá-los no futuro para outros eventos que a gente faça aqui na na sociedade brasileira eu acho que a gente pode fazer um pouco um evento ao contrário falando um pouquinho como as coisas têm funcionado no Brasil e quais os questionamentos que surgem daí a partir daí e enfim eu queria agradecer novamente a vocês a CFA Society Brasil a CFA Society Portugal a todos os presentes e ficamos como eu falei com um convite aberto aí para novos encontros futuros muito obrigado foi um prazer Luís muito obrigado pelo convite também e foi um prazer também debater com o meu querido amigo Pedro conheço há muitos anos tenho só uma pergunta Luís não sei se ficando alguma questão dos participantes se vão circular os endereços de e-mail ou depois do webinar do meu lado estejam à vontade Ótimo o webinar está sendo gravado então as pessoas podem assistir novamente e formular suas dúvidas e agradeço a disponibilidade do do seu e-mail sim se tivermos alguma alguma pergunta nós direcionaremos para você Igualmente Luís Fernando os meus agradecimentos a si pessoalmente pela pela moderação a simpatia na moderação e também o controle aqui rigoroso das coisas e também à CFA Society Portugal e à CFA Society Brasil e a todos aqueles que estiveram aqui presentes connosco hoje muito obrigado a todos por terem estado connosco muito obrigado pelas perguntas que colocaram todas muito interessantes e junto-me ao Paulo a dizer que estejam à vontade para utilizar o nosso endereço de e-mail o meu pessoal da empresa para quaisquer questões adicionais que queiram ver esclarecidas e uma vez mais Paulo muito obrigado é sempre um prazer participar nestes eventos consigo muito obrigado novamente então e boa tarde a todos boa tarde obrigado adeus tchau 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 Obrigado.